O meu bar de Brantávica 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 Vejam lá e subenhece o barco Vejam os Brantávica Como é o primo Brantávica 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 não é assim a coragem e não, então não é? não é? é que o que você está pedindo, Petro? é que o que você está pedindo? é que você está pedindo? é que eu estou pedindo? né? é que você está pedindo Obrigado.